Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes Começa a partir de agora o seu programa Bronca na Língua A apresentação é de Carlos Novaes O que que tem acontecido nós vamos saber agora Hoje 20 de agosto 2021, sexta-feira, estação inverno Ô Gustavo, roda pra nós aí os comerciais Então, tá bom Eu vou mandando o meu abraço, o meu carinho Ao Lindomar Araújo, da cidade de Curitiba Vou mandando o meu abraço também Ao Osmar da QI Informática Ao seu Jaciaco Ao seu Dionísio E a todos os que nos ouvem no dia a dia Eu quero ressaltar aqui Que acabei mudando de ideia Sobre apoiar o grupo teatral de semáforo Nem vou prosseguir com enquetes sobre isso não Depois da conversa que houve ontem De uma grande autoridade no município Eu prefiro ficar tranquilo Ô Gustavo, nós temos um anúncio aí, não tem? De um curso de rádio Que acontece em fevereiro do ano que vem Roda pra nós Você que tem o sonho de ser um palestrante Ou um comunicador de rádio Ou um excelente vendedor de sucessos Vem aí, em 2022 O grande curso Sua voz, seu sucesso Locução, oratória e venda Com Fábio Júnior Gaspar No município de Palutina Com a participação deste que vos fala Carlos Novaes Inscreva-se Participe E torne-se Uma pessoa De sucesso Muito bem Agora eu chego Agora eu chego Com manchetes do jornal A Folha de Palutina Depois jornal A Folha da Terra Olha de 27 Opa Olha De 21 A 28 de agosto Em todos os anos No Brasil É comemorado Pelas A Paz do Brasil A Semana da Pessoa Portadora De Deficiência Múltipla E de 21 A 28 de agosto A PAI Realizará ações Com alunos Palutina Premiada A CIPA Realiza sorteio No dia 25 de agosto Olha Imposto de renda A Pessoa Física Pode destinar 6% E a Pessoa Jurídica 1% Para o Município Campanha de Incentivo Fiscal Arrecada mais de 450 mil Em Palutina Jocenir fala sobre Seu cargo Na saúde E comenta a denúncia Que está na Câmara Negócio está Ardendo Não A Palutina Já fez Quase 300 Castrações De Cães E Gatos Está falando Sobre o Castrapete Paraná Festival Canta Palutina Está com inscrições Abertas Programa Jovem Aprendiz Encerra inscrições Hoje Maripá Divulga O primeiro sorteio Comprar em Maripá Dá prêmios Depois Depois no decorrer Aí Nós vamos ler Mais alguma coisa Nesse jornal A Folha De Palutina Agradecer O meu amigo Sinuê Giacomini Jornalista Da Folha De Palutina Celso Becker Daqui a pouquinho Celso Depois dos comerciais Eu trago Aí as manchetes Do jornal A Folha da Terra Roda comercial Gustavo Ligando 999672195 Você contrata Os serviços De Tunga Fretes E Mudanças Há mais de 20 anos Atuando nesta área Transporta para todo o Brasil Seu caminhão Oferece 75 cúbicos Pode carregar Duas mudanças Ou uma mudança E um veículo Sua mudança Ou frete Sendo transportado Sendo transportado Com conforto E tranquilidade Rua Primeiro de Maio Número 376 Telefone 999672195 Eu disse Dunga Mudanças Pense num restaurante Confortável Para seu almoço Pensou? Pensou em que? Sério? Pensou o Cascatas Grill? Então pensou bem Lá o almoço É especial Ambiente Arejado Pratos e talheres Higienizados E a comida Hum Que sabor Hein? Cascatas Grill O restaurante Que os palotinenses Adotaram Rua 25 de dezembro Ao lado do correio Telefone 3649 1210 Jornal A Folha da Terra Traz aqui No seu quadro De notícias Ardefa e Arambev Repassam alimentos Arrecadados Em ações Solidária Eu vou ter a honra De ler essa matéria Completa Daqui a pouco Campanha de incentivo Fiscal Arrecada Mais de 450 mil Em Palotina Colheita De milho Segue Com queda Na produtividade Por causa Do clima Não é isso Que a gente Leu Aqui Na manchete Do Folha De Palotina Não Palotina Colheu Mais da metade Da safra De milho Mais da metade Alguma Informação Está desencontrada De jornal Para jornal E daí O que é que eu tenho Com isso Nada Comitiva de Palotina Comitiva de Palotina Conhece centro Do idoso De Maringá Que legal Departamento De cultura Abre inscrições Para o festival Canta Palotina Grupo De danças Aria Terapia Emanuel É destaque No estrangeiro Vamos parando Por aqui Eu trago Novamente Os nossos Comerciais Você está Observando A necessidade De se ter Um carro Pense Na vantagem E vantagem Para comprar O seu carro De trabalho Ou de passeio Está Na empresa Paulino Veículos Lá você Economiza De verdade Carros e motos De todas as marcas Paulino Veículos Avenida Presidente Kennedy Em frente Ao ginásio De esportes Telefone 9 9967 6778 Paulino Veículos Peça o orçamento Sem compromisso E faça Um excelente Negócio Ligando 995 4085 Você encomenda Os serviços De alimentação Da empresa Celso Assados e Massas Lasanha Maionese Farofa Feijoada E carnes assadas De três categorias Suíno Frango E bovino Fale com Celso Pedro Ou Grace 995 140 85 Eu disse Celso Assados E Massas Oh Pessoal Eu vou Nós ainda Temos um longo Tempo aqui Eu vou Trazer Nos dias Entre os dias Sete Até o dia 14 de setembro Eu vou estar Trazendo Algumas informações Do que Carlão Cotação Do mercado Agrícola Cotação Do mercado Agrícola Eu quero ver Quem pode Estar repassando Para nós A cotação Do mercado Agrícola Para a gente Trazer Nas quinta Feiras A partir De Setembro Daí vai ficar Completinho Os quadros No meu programa Na segunda Eu tenho Histórias Que o povo Conta Na terça Eu tenho Vagas De emprego Na quarta Eu tenho Liberdade De opinião Com Fabinho Gaspar E na quinta Eu vou ter Cotações Do mercado Agrícola E na sexta Manchetes Dos jornais Você sabe Quem fica Faceiro com isso Mas acaba Se cansando Também É Cristiano Carvalho É o rapaz Que coloca Trilha Nas minhas Ideias Ele coloca Trilha Nas minhas Ideias E colocando Trilha Nas minhas Ideias As ideias Vão ficando Cada vez Mais Apreciadas Pelos nossos Ouvintes Obrigado Aí Tiago Tiago Papudo Do Mercado Tesco Então o povo Comenta sobre O meu programa Tiago Que bom Que bom Que pena Que não deu Para nós Conversarmos Mais Não é Mas Tiago E ouvintes Do nosso Programa Nós Temos Aí uma Tendência De Crescer De Crescer De Repente Eu nem Começo Com cotação Do mercado Agrícola Em setembro Não De repente Eu começo Já na Semana Que vem Né Eu vou Já pedir Daqui a pouco Para o Cristiano Carvalho Gravar Para mim Cotações Do mercado Agrícola E nós Vamos Eu mudei De ideia Não vai ser Em setembro Não Eu vou Fazer Ainda Neste Mês De agosto Porque Domingo É Domingo É 22 Na Quinta Feira É dia 26 Vai dar Para fazer Já na Quinta Feira Estrear O quadro Cotações Do mercado Agrícola Aí nós Já começa Setembro Com Esta Novidade Aí E vamos Vamos fazer Valer A Informação Não é Há Alguns dias Atrás Alguns dias Atrás Eu Eu estava Conversando Com Algumas Pessoas E Elas Me diziam Assim Que Às vezes Chegam Um Determinado Ponto Que As Pessoas Começam A Ter Aí Algumas Desconfianças Não é Agora Eu Tiro O chapéu Para Opinião Do Doutor Pedro Lucena Quando Me falou Ontem Que Esse Pessoal Do Sinaleiro Ali Esses Malabaristas A Maioria Deles Viu Gustavo Por isso Que Não Dá Para Ir Confiando Nas Pessoas À Primeira Vista Uma Grande Parcela Deles São Dependentes Químicos Estão Ali Para Pegar O Nosso Dinheirinho Suado Para Comprar Drogas O que Que Eu Quero Com Esse Tipo De Gente Rapaz Eu Achei Que O Trabalho Deles Era Sério Mas Agora Eu Fiquei Sabendo Eu Fiquei Sabendo De Fonte Segura Doutor Pedro Lucena Eu Estou Vazando Essa Informação Aqui O Senhor Vai Ouvir O Programa O Senhor Pode Mandar A Polícia Vim Me Prender Porque Estou Vazando Essa Informação E Falando Quem Falou Para Mim Não É Qualquer Novidade Se vocês Ouvir dizer Que o locutor Do portal Palotina Foi preso De repente É por uma Causa justa Mas eu Preciso Falar Alertar Você Que ganha O seu Dinheirinho Suado Aí Para quando Passar ali Simplesmente Assistir o Espetáculo E depois Ignorá-lo Tá bom Mudei de Ideia Mudei de Opinião Vou Apoiar Quem Faz Um Trabalho Justo Quem Faz Um Trabalho Transparente E Honesto E Aberto Não É Câmara De Vereadores Está De Parabéns Prefeitura Municipal Está De Parabéns Com As Suas Secretarias Ô Jovem Aprendiz Ô Jovem Aprendiz Não Fale Mal Da Empresa Senão Você Não Vai Conseguir Emprego Lá Não Fale Mal Da Empresa Vá Bem Vestido Para Entrevista Se Prepare Para O Teu Futuro Financeiro Meu Filho Muito Bem E E Nós Estamos Vivendo Uns Dias Como Eu Falava Ontem Dias Tenebrosos Mas Os Gafanhotos Os Gafanhotos Deixaram As Plantações Do Paraná Não Deram Conta Não É Pois Eles Não Iam Conseguir Comer Todas As Folhas Do Paraná Então Os Gafanhotos Deram Uma Trégua Aí Não É Aí A gente Fica Aqui Pensando Pensando No Pior Que Ainda Pode Acontecer Se Você Caro Eleitor Cara Eleitora Não Escolher Bem Os Nossos Representantes Aí Eu Fico Pensando Tempo Seco Prevista A falta De Água Ainda Quando Chega As Eleições Você Escolhe A pessoa Errada Para Nos Representar Aí É Para Acabar Com Cheque Do Leite Por Falar Em Cheque Do Leite Vai Dar Tempo Né Vai Dar Tempo Aqui De Falar Do Paulino Veículos Você Já pensou Em Comprar O Seu Carro Você Já Teve Noção De Onde Comprar O Seu Carro Sua Moto Pois É Paulino Veículos Tem A Moto E O Carro De Sua Preferência Vale Peço Orçamento Sem Compromisso Faça Um Excelente Negócio Ali Aonde Carlão A Avenida Presidente Kennedy Em Frente Ao Ginásio De Esportes Telefone 99 67 67 78 Eu vou Encerrando O programa Porque Agora Você vai Ouvir Uma Mensagem De Otimismo Tchau Roda Gustavo Em Uma Reunião De Tudo Que Deus Criou Houve Uma Grande Dúvida De Quem Seria O Mais Forte Alguém Falou Forte É O Ferro Perguntaram Ferro Você É Forte O Ferro Respondeu Eu Não Sou Forte Ainda Que Em Minha Matéria Se Constrói Várias Estruturas Forte É O Fogo Porque Quando Eu Passo Por Ele Eu Me Derreto Então Perguntaram Fogo Fogo Você É Forte O Fogo Respondeu Eu Ainda Que Eu Derreta Ferro Forte É A Água Que Quando Ela Vem Sobre Mim Ela Consegue Me Apagar Água Então Você Que É Forte A Água Respondeu Eu Não Sou Forte Forte É O Sol Que Quando Passa Os Seus Rádios Sobre Mim Consegue Me Evaporar Então Perguntaram Sol É Sol Você Que É Forte O Sol Respondeu Eu Não Sou Forte Forte É A Nuvem Que Quando Para Na Minha Frente Tira Todo Meu Brilho Então Perguntaram Nuvem Você Que É Forte A Nuvem Também Respondeu Eu Não Sou Forte Forte É O Vento Eu Até Tiro O Brilho Do Sol Mas Montanha Montanha Você Que É Forte Eu Não Sou Forte Respondeu Montanha Ainda Que Eu Faça O Vento Se Dividir Ao Se Colidir Comigo Forte É O Homem Porque Ele Vem Com Seus Maquinários E Vem Sobre Mim Constrói Edificações E Acaba Comigo Homem Você Que É O Forte O Homem Diz Eu Não Sou Forte Ainda Que Eu Consiga Construir Edificações Sobre Rochas Destruir Tudo Que O Criador Construiu Ainda Assim Eu Não Sou Forte Forte É A Morte Porque Quando Ela Me Abraça Eu Não Consigo Escapar Então Chegaram Para Morte E Disseram Morte Você Que É A Forte Ela Respondeu É Por Muito Tempo Eu Pensei Que Eu Era Eu Abracei Abraão Isaac Jacó Os Grandes Profetas Do Passado E Acabei Com Todos Eles Mas Um Dia Achando Que Eu Era Forte Abracei Um Homem Que Sobre Sua Cabeça Havia Uma Promessa Levei-o Para Sepultura Mas Ao Terceiro Dia Ele Ressuscitou Forte É Cristo Forte É Cristo Eu Quero Falar Para Você Que Está Ouvindo Esse Áudio De Qualquer Parte Deste Mundo Jesus Cristo Tem O Poder Sobre Todas As Coisas Mesmo Em Face De Morte Ele Pode Mudar A Sua História Levante Sua Cabeça O Que Você Está Passando Agora Não Se Compara Com Aquilo Que Cristo Vai Fazer Por Você Mande Esse Áudio Para O Maior Número De Pessoas Possíveis Você Vai Ajudar Alguém Com Isto Forte É Cristo Forte É Cristo É Scott Ben Em Contra Em Tu